galera estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera hoje eu irei compartilhar aqui com vocês mais uma miniatura que acabou de estacionar na collection como vocês podem ver a gente tem uma caixa aqui iremos fazer aquele unboxing e vamos descobrir qual miniatura que tem ali dentro da caixa beleza eu sei que tem uma galera aí que está ligado no canal que já sabe mais ou menos qual miniatura que se encontra ali dentro da caixa mas vamos lá né galera vamos fazer aquele unboxing e vamos compartilhar aqui com vocês o momento em que eu vou abrir a caixa junto com vocês aí do outro lado da telinha beleza antes disso eu vou tirar essa combi daqui e galera antes de a gente abrir essa caixa já sabe deixa aquele like e vai que ajuda bastante canal crescer e cada vez mais junto com vocês se for novo aí no canal tiver passando aí por acaso inscreva-se venha fazer parte do nosso canal e deixa eu tirar aqui a notinha né a gente recebeu essa caixa aqui da gk miniaturas lembram galera que é a miniatura que se encontra aqui dentro da caixa eu comprei né eu comprei na gk miniaturas o nosso antigo parceiro do canal beleza então vamos fazer aqui aquele unboxing eu acho que eu vou posicionar vocês aqui um pouco mais para cima né deixa eu movimentar vocês aqui eu acho que assim vai ser melhor só para que vocês acompanhe aqui o unboxing junto comigo né vamos lá vou fazer aqui ó como vocês podem ver a caixa tá lacrada né gente recebeu aqui a caixa é da gk miniaturas ver se eu consegui abrir no meio certo aqui essa caixa saiu terça-feira né galera saiu terça-feira e chegou aqui sábado né então vem muito rápido né a gk ela tem aí uma transportadora aonde ela tá acostumado né a trabalhar né então a caixa chega muito rápido aí para o seu cliente né e como vocês podem ver vem muito bem embalado né vem muito bem embalado né é a galera que tá ligado no canal que acompanha o canal mais tempo é deve lembrar aí do nosso amigo grande me né da gk miniaturas que fez parceria com o nosso canal é por um bom tempo né então vocês sabem como que é o total capricho né de entrega aí das suas miniaturas olha aí tá bem embalada a miniatura se encontra aqui no meio certinho né então vamos tirar aqui ó tá aí ó vários jornais é para proteger aqui a sua miniatura né e galera esse vídeo é muito especial olha aqui esses esses plástico bolha diferente né grandão ó se eu apertar aqui acho que eu vou acordar todo mundo na casa né então tá aí vamos tirar agora a caixa daqui né e vamos lá né galera vamos para para o que interessa né olha aqui vamos abrir aqui é a miniatura ela ela vem dentro do brister né é uma miniatura que ela não vem com a caixa assim como aquela algumas daquelas ali né aquela ali veio com caixa esse aqui veio com caixa esse aqui também veio com caixa já esses dois não vieram com caixa né vieram também é no brister né então vamos vamos abrir aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver como que eu faço tem um durex aqui galera eu tô muito ansioso eu vou passar o estilete aqui na parte de baixo e vamos abrir isso aqui mais rápido possível ó vamos cortar aqui muito cuidado com o estilete e galera essa miniatura que tá aqui é uma miniatura que eu também sonhava muito em ter ela na collection né é a galera que acompanha o canal né nossa olha aqui eu cortei até o brister olha mas cuidado né senão você corta a miniatura lá dentro será que eu não cortei a miniatura lá dentro não nossa senhora meu Deus quase que eu pensei olha mais um pouco eu cortava a miniatura lá dentro hein galera é a galera que tá ligado no canal lembra do momento em que chegou aquele veículo ali ó e na caixa do veículo eu mostrei pra vocês a coleção né então eu falei que eu queria muito esse veículo que se encontra aqui dentro viu eu queria muito ele ainda na coleção e tá aí galera quando a gente menos espera a gente consegue realizar aí o sonho né ó vem aqui um adesivo da gk miniaturas né muito bacana sempre o grande mim tá fazendo aí uma surpresa pra gente né muito legal mesmo galera olha vamos tirar aqui nossa senhora olha o retrovisor já tá aparecendo aqui ó o retrovisor já tá aparecendo aqui né e galera deixa eu ver aqui ó tem aqui um durex passando aqui em cima vamos abrir isso aqui olha aí como eu falei pra vocês sempre que a gente compra a gente acaba tendo uma surpresa aqui do grande mim hein vamos ver o que que veio aqui dessa vez galera vamos dar uma conferida aqui junto com vocês ó vamos dar uma conferida vou deixar pro final galera estamos de volta aqui eu já aproveitei o corte aqui do vídeo e já tirei aqui todos os grampos né que o grande mim coloca aqui na miniatura pra poder proteger ela né com brister né aqui ó tá vendo tem uns grampinhos aqui ó então é pra proteger a sua miniatura na hora de vir na viagem né bom ali tá o papelzinho eu ainda não vi galera a gente vai ver no final primeiro eu quero ver aqui a miniatura miniatura que eu garantei aí pra collection junto com vocês né então eu vou fazer o seguinte vou cortar aqui ó vou cortar aqui para gente tirar esse essa fita né que tá aqui no papel e vamos mostrar aqui para vocês a mais nova miniatura que está só na na collection olha isso galera que show de bola galera nós temos aqui a combi da turma carros cara nossa eu tô muito feliz com essa combi né deixa eu ver o nome dele aqui ó o Vladimir colocou o nome dele aqui galera olha aqui ó é o filmori é o filmori né da turma carros galera olha que espetáculo que tá essa combi né deixa eu movimentar vocês aqui vamos chegar ali pra mais perto né e galera se liga na combi tá muito top viu vou deixar aqui um papelzinho ali no fundo que tem uma surpresa né que o grande me enviou pra gente e olha isso galera nossa muito bem pesada olha pesada demais olha a carinha dela que espetáculo olha que o farol muito chique e olha esse detalhe né a gente tem aqui o retrovisor né do lado esquerdo é esquerdo do carro né e do lado direito ela perdeu aí o seu retrovisor né galera coisa linda linda demais cara olha isso aqui a combi da turma carros olha o tanto de adesivo né de patrocinadores aqui atrás dela né olha que show que tá isso aqui cara olha a miniatura a miniatura linda demais eu fico super feliz a nossa primeira miniatura né escala 1 24 acredito eu é de 2022 estacionando na collection galera olha que espetáculo que tá essa combi linda demais olha isso cara olha aqui vamos dar uma comparada aqui rapidão no tamanho olha a diferença diferença essa aqui é uma combi fabricada pela matel né a mesma fabricante aí dos hot wheels né e essa aqui é uma combi fabricada aí pela jada toys né todos os carros ali atrás é da da jada toys tá bom vamos dar uma conferida é nela aqui por baixo vamos ver nossa ela é bem pesada né olha a parte de baixo a parte dela aqui ó já dá para vocês conferir aí é a marca tá vendo olha que espetáculo olha em cima escala 1 24 né na parte de cima aqui ó escrito aqui né olha que bacana galera show de bola viu bem pesada eu confesso para vocês que ela é muito pesada até porque a gente tá falando aqui de uma miniatura que ela tem toda a parte de cima de metal né não tem plástico aqui ó no vidro né ela é toda de metal né olha que espetáculo olha cara e a placa galera se liga na placa olha isso aqui olha o detalhamento dessa placa é tanto olha galera olha isso cara eu vim aqui compartilhar com vocês a chegada da nossa combi né show de bola né bom vamos dar uma conferida aqui é lembrando que todas as miniaturas é da jada toys aqui da turma carros né é tirando o caminhão o caminhão ele não tem nenhum movimento né não abre capô não abre nada né mas o caminhão ele é muito grande né mas todos os outros veículos ali abre o capô né onde a gente consegue é visualizar aí é o motor do veículo né deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui eu sempre tô cortando as minhas unhas então fica difícil para gente abrir vamos ver se a gente consegue abrir aqui a parte de trás da combi olha como que é bem justo aqui né deixa eu ver a gente não abre não hein galera não abre nada aqui não galera não abre nada aqui será que abre cara minha unha eu cortei minha unha não tem unha para puxar nada aqui deixa eu ver se eu consigo puxar alguma coisa aqui galera abre sim galera abre sim eu só não tô conseguindo puxar porque a unha não vai olha eu sempre ó abriu nossa vamos dar uma conferida aqui galera olha isso aqui nossa que legal cara tem o motor da combi aqui dentro cara olha que legal muito bacana olha tem uma peça é aqui ó lembra as correias né os negócios aqui do motor da combi olha que bacana galera nossa show de bola muito especial cara essa miniatura aqui na collection eu queria muito ter essa combi na coleção né olha que bacana que espetáculo cara tá linda demais né a gente já tem várias miniaturas né tem o carro dos rasmas eu tenho um carro do scooby-doo temos um carro do filme jurassic park né jurassic world né acho que é isso né olha que bacana que tá combi muito chique né eu gosto bastante de alguns modelos eu gosto de fazer aqui é a minha coleção tá o pai tá o filho né galera eu gosto disso por causa de que por causa do meu filhão né então eu gosto sempre de ter é uma miniatura em escala menor e uma grande né lembrando que eu coleciono miniaturas escala 1 64 miniaturas escala 1 24 que no caso dessa aqui né e miniaturas escala 1 18 né então tem alguns modelos de carro que eu gosto tanto que eu acabo tendo as três escalas né eu acabo tendo escala 1 64 escala 1 24 escala 1 18 né algumas eu acabo pegando tal pai tal filho né como vocês podem ver aqui a gente tem a combi agora tal pai tal filho né olha que legal eu tenho aqui também é os outros que tá ali no fundo a gente tem todos eles menores olha aqui nós temos aqui o relâmpago maquin ele aqui eu tenho aquele outro relâmpago maquin nós temos a cruz ramires né o caminhão a gente tem também aquele a gente tem né então muito bacana galera gostei demais da combi ela é muito bem detalhada olha esse detalhamento na lateral galera que show e olha aqui na roda olha uma flor né uma flor aqui na calota da combi né e aqui atrás olha aqui esse emblema aqui né olha escrito love muito bacana mesmo eu gostei demais da combi galera confesso para vocês que me apaixonei pra pela combi né eu acho assim que muitas pessoas gostam é desse veículo né da combi né tanto original quanto ela aqui no filme né ela é um personagem muito engraçado no filme muito legal mesmo né olha que bacana show de bola vamos estacionar ela aqui ó ela é até pequena né ela eu acho que ela é um pouco pequena perto dos outros carros vamos tirar esse aqui vamos estacionar ela aqui ó tá aqui ó estacionada vamos deixar esse aqui na frente e vamos lá galera vamos dar uma conferida aqui na surpresa que o gente já recebemos um chaveiro desse aqui né eu dei ele para o edu né na verdade eu tirei né e deixei só a combi zinha aqui para o edu né então muito legal né já que a gente acabou adquirindo ali a combi da turma carros agora o grande mim enviou pra gente aqui de surpresa é uma combi da polícia né muito legal olha essa combi é muito bacana é se não me falha a memória acho que tem até fricção né falei foi embora foi parar lá na frente galera a combi saiu aqui do nosso estúdio quase que caiu lá no chão né tá aqui a combi bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo já sabe deixa aquele like que o like ajuda gostou bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês se for novo aí no canal que vai passando aí por acaso inscreva-se vem fazer parte do nosso canal sejam todos bem-vindos é isso aí galera um forte abraço fiquem com deus e até até o próximo vídeo